21ª Noite Italiana, organizada pelo Rotary Cinquentenário, em prol do Alarme, que acontece aqui no Salão de Festas da Alarme. E mais uma vez, a cerveja da festa é a 1500, por um malte, e eu estou ao lado do Fabrício, da Pesasa Distribuidora. Mais uma vez, está aqui na festa com a cerveja, participando. É isso, Fabrício? É, doando cerveja, doando atenção e doando o que Alarme faz, né? Doando-se aos menores carentes de Rio Preto, um projeto bonito, bem acompanhado, um projeto sério. E esse é o intuito dos nossos projetos sociais da empresa, é estar aportando, estar junto com essas instituições sérias e que realmente fazem acontecer em Rio Preto, né, Manu? E você chegou há quase seis anos atrás, a Pesasa vai completar seis anos agora em setembro, aqui no mercado, na nossa região, distribuindo. Começou aí com uma marca, duas marcas, hoje tem até artesanal lá, né? Tem, hoje a Pesasa, como você bem lembrou, agora em setembro a gente faz seis anos, eu sou paranaense, né, de nascença e criação, vim para Rio Preto há seis anos montar a Pesasa. E é um mercado promissor aqui, Rio Preto e região, um mercado de clima quente, de um alto consumo de cerveja e outros produtos, e também um pessoal que exige muita qualidade. Então a gente vem fazendo, como eu já disse em outras vezes, um trabalho sério, um trabalho respeitoso com o consumidor, respeitoso com o nosso cliente. Então assim, a gente oferece produtos de qualidade, respeitando as pessoas que consomem o nosso produto e os nossos parceiros de negócio, né? Começamos com duas, três marcas, hoje nós somos representantes de seis rótulos de cerveja, tem a 1500, tem a Almada, Purumalti, tem a Burguesa, tem a Samba, Zero Grau e a Conte. E nós temos a nossa linha artesanal, que é a linha Dom, estamos com uma enorme linha de bebida quente, desde bebidas importadas, whisky importado, vodka, rum, de todas as marcas mundialmente conhecidas onde a gente trabalha. E também agora com a distribuição dos sucos Maguari para toda a região e outras bebidas não alcoólicas de nome, reconhecido nacionalmente. E nós estamos crescendo conforme esse trabalho bacana que a gente vem fazendo em respeito ao consumidor. 21ª noite italiana da Alarme. Eu estou aqui com o presidente da Alarme, o senhor Flávio Amaro, com a sua esposa Célia. Que linda a festa, esse ano ainda está mais bonita que o ano passado e eu queria conversar com o senhor um pouquinho a respeito do trabalho maravilhoso. E o preto respeita muito a Alarme, né? Olha, graças a Deus a comunidade de Rio Preto vê a Alarme com uma boa expectativa, que sabe do trabalho que tem sido feito aqui. Então, hoje, essa festa é prova disso, né? A comunidade sempre está presente. Hoje atende quantas crianças? Olha, 306 crianças hoje. Numa escola nova tem mais 60 crianças. Que nós acabamos de fundar uma escola com uma nova pedagogia, chama Antroposofismo, Pedagogia Waldorf. Então eu convido a todos para conhecer essa nova Alarme. Parabéns, casal, pelo trabalho bonito. Parabéns também a você pelo trabalho. Aliás, não é a primeira vez que você vem nos prestigiar. Vem todo ano. Eu espero que você venha sempre, viu? Muito obrigado. E o governador do distrito do Rotary, 4.480, Luiz César, veio prestigiar a festa aqui do Rotary em prol do Alarme. O que você achou? Eu achei fantástico, principalmente quando a gente olha a história. 21 anos de festas interruptas em prol de uma instituição como o Alarme, mostra, primeiro, que o Rotary está no caminho certo. Segundo, que a instituição Alarme realmente merece. E terceiro, que a comunidade de Rio Preto apoia todo esse projeto que é feito pelo Rotary em benefício a uma organização como o Alarme. Fico muito feliz, como governador, poder ter um Rotary tão atuante quanto esse Rotary Centenário que tem feito esse trabalho aqui. Com uma festa que tem uma tradição de 21 anos, a noite italiana, não é para qualquer um. E o Rotary Novo Cinquentenário está à frente dessa festa há anos, né? E a atual presidente é a Creuza, que também está sempre à frente de alguma coisa do Alarme, né? Ou ela é presidente, ou ela está atrás, ou ela está na cozinha. Está sempre fazendo alguma coisa, né, Creuza? Tem que fazer, né? A gente tem que fazer. E não dá para separar a Creuza do Alarme e a Creuza do Novo Cinquentenário. Então acaba virando uma mistura. E eu fico muito feliz, porque hoje eu estou o presidente do Novo Cinquentenário e estou o presidente da festa pela Alarme. Então, na verdade, é uma mistura e, graças a Deus, é uma realização de sucesso. Tudo perfeito, tudo funcionando. Todo ano eu falo que é a minha última festa, mas eu não dou conta como eu continuo. É muito difícil, é muito trabalhosa. Mas é gratificante a hora que você vê tudo isso dentro. E aí